O misterioso desaparecimento de uma secretária de 50 anos tem mobilizado a Polícia Civil de Ribeirão Preto e de Sertãozinho. O ex-marido é apontado como principal suspeito pelo sumiço da mulher e teria tentado cometer suicídio. Já são quatro dias de angústia para a família de Nádia de Oliveira, de 50 anos. Secretária em um hangar do aeroporto Leite Lopes, de Ribeirão Preto, foi vista pela última vez pegando carona com o ex-marido André Luiz Pinho Caetano. O casal aparece em imagens registradas por câmeras de segurança saindo do local por volta das 5h30 da tarde de sexta-feira. Eu não posso pensar negativo, sabe? Eu tenho esperança de que ela esteja presa em algum local, sendo mantida em cativeiro, porque eu não posso pensar o pior. Eu tenho um irmão menor, então tem que ter esperança. O estudante, filho do casal, conta que horas após ser visto saindo com a ex-mulher, o pai passou mal e foi levado às pressas para uma unidade de pronto atendimento de Sertãozinho, cidade onde mora. Por isso, ele acredita que André tenha tentado cometer suicídio. O irmão de Caetano também confirma a hipótese. Ele ajudou a socorrer a vítima que foi internada na Santa Casa com crises convulsivas e suspeita de envenenamento. Cheguei na cagada da minha mãe e me deparei, ele caiu no chão, salivando muito, muita espuma, muita secreção no nariz, tremendo. Ele já chegou a falar duas palavras para mim, que foi me ajuda, me ajuda. Depois, nesse momento, ele apagou de vez. Ele chegou a se urinar e desmaiou de vez. A Delegacia de Investigações Gerais em Ribeirão Preto apura o desaparecimento de Nádia. Informações colhidas até o momento apontam o André como principal responsável pelo sumiço da secretária. Assim que ele chegou em Sertãozinho, ele estava sozinho. De imediato, ele lavou as roupas que ele estava usando, foi até a casa da ex-mulher, perguntando para o filho sobre o paradeiro da mãe dele. O que é estranho, porque quem veio buscá-la aqui no emprego foi ele. Então, ele foi, em tese, a última pessoa que esteve com a Nádia. A Polícia Civil de Sertãozinho investiga o caso em conjunto e apreendeu a moto do suspeito, que deverá passar por perícia. De acordo com o delegado, Nádia e André estão separados há um ano e meio e há um histórico de violência doméstica. O ex-marido chegou a ser preso pela Lei Maria da Penha em 2014. Foi afiançado na época, mas acabou não pagando a fiança e foi recolhido à cadeia. Mas o fato é que ele estava em liberdade e há dois anos, em 2015, a Nádia resolveu se separar dele. Ela foi morar em uma outra casa, mas o relacionamento dele, como eles tinham dois filhos, o relacionamento era normal. Ela já não morava com ele, mas o relacionamento era de amizade. André continua internado aqui na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Sertãozinho. Ele está em coma induzido, mas o quadro de saúde é considerado estável. Por isso, o próprio hospital informou que nesta terça-feira tentará retirar o paciente da ventilação mecânica. Chimeno Osório para o Jornal da Clube.